Fala galera, aqui é AbutreZero, iniciando mais um vídeo da série Universidade Abutres. Hoje vamos falar sobre o míssel antinavio RB-15, que é o míssel mais completo e mais complexo, com alcance de 60 km. Vamos falar sobre o básico deste míssel. Vamos iniciar aqui, setando primeiro altitude hold. Vamos tirar o piloto, shift da esquerda P. Vamos ligar aqui as luzes. Beleza pessoal, o míssel RB-15, que é este aqui, ele é um míssel um pouco mais complexo de atirar, porque ele exige algumas configurações a mais. Ele exige que você configure três waypoints, RBX-8, RBX-7 e RBX-6. E você configure também o modo de operação do míssel. Vamos lá então, vamos dar início à configuração. A primeira coisa que nós vamos fazer é setar aqui o modo míssel, colocando em modo AT. Depois nós vamos setar esse botão, que indica série, indica que eu vou atirar os dois mísseis ao mesmo tempo, ou imp, ele vai atirar um míssel single, modo single. E aqui val B é a configuração que nós vamos entrar no computador, ou standard, é a configuração standard do míssel. A primeira coisa que nós vamos fazer então, é definir o waypoint de ataque, bota modo IN, TACT, botão 9, waypoint B1, que é o meu waypoint de ataque. Vamos definir também o código de ataque do míssel. Nós vamos utilizar o código padrão, mais usado, 8-0-0-0-0-2, aperta ENTER. Cada código de míssel tem um tipo de ataque dos mísseis. Esse aqui ele vai fazer uma procura com alto range e atacar múltiplos targets, tá? Para mais informações sobre esse tipo de código, eu sugiro que procure a documentação do VIGIN, tá? Para entender melhor esses códigos. Ok, pessoal? Mas o básico a gente usa 8-0-0-0-2, que funciona muito bem. Outra coisa importante, pessoal, é que nós vamos ter que definir os waypoints. Vamos ligar o radar. Meu radar já está ligado. Eu vou alterar de 60 para 120 km. Veja que eu tenho 120 km e já encontrei aqui, o radar já encontrou os navios. Vou citar o meu radar em modo SJO, que é o modo C. Modo Mar. E vamos dar início à configuração dos nossos waypoints. Conforme eu já ensinei em outro vídeo, vídeo de navegação, para nós configurarmos o waypoint, nós vamos precisar da tecla T0, T1, fixe e TV fixe. Que eu já configurei, já mostrei em outro vídeo. Não vou mostrar agora não. Vamos primeiro, vamos definir o waypoint BX8, que é o waypoint de ataque. Seleciono, volto aqui, data panel para ATK Position, modo Alt, BX8. Veja, pessoal, que não tem nada aqui no meu radar. O que eu faço? Aperto T1 fixe e, com o meu radar stick, seleciono exatamente em cima do meu alvo. TV fixe. Pronto. BX8 está setado. Vamos setar o BX7. O BX7 é waypoint de curva. É onde o míssil vai fazer a curva. Então vamos setar também. T1 fixe. Não pode ser muito perto do alvo. Então vamos botar aqui. E vamos setar também o BX6. O que é o BX6? É o waypoint de descida do míssil. É onde ele vai descer para o deck. Nessa posição. Beleza? Depois que a gente setou todos os waypoints, eu vou ciclar para o waypoint de ataque, BX8. E a gente já utiliza o modo ANF. Veja, conforme eu expliquei em um outro vídeo, quando o meu míssil tem um range de aproximadamente 60 km. Então aqui eu já estou a aproximadamente 50 km. Veja que a minha barra horizontal está dentro dessas duas barrinhas verticais. Indica que eu tenho range de tiro do míssil. Então o que é que eu vou fazer? Já posso disparar os míssils, tá? Set trigger. E a altitude que você atira o míssil é entre 2.000 m até 100 m. Vou tirar. Aperta o trigger até que esse botãozinho vermelho apareça, indicando que eu já atirei todos os meus mísseis, tá? Vou fazer uma curva aqui para tirar o Wiggin não ser atingido pelos navios. E vamos seguir os nossos mísseis. Eu vou explicando um pouquinho melhor o comportamento deles. Tá? Bom, como é que... O que o míssil vai fazer? O míssil vai seguir a proa. Ele vai seguir a proa de onde eu atirei ele até o... Waypoint BX-6 que é o Waypoint descida. Vejam que ele está mais ou menos a 1.000 pés. Quando ele chegar no Waypoint BX-6 ele vai descer a aproximadamente 30 pés. Do BX-6 ele vai seguir para o Waypoint BX-7. Do Waypoint BX-7 ele vai fazer uma curva e vai se direcionar para o Waypoint BX-8. Então vejam que ele está descendo já o Waypoint BX-6 vai descer até aproximadamente 30 pés. Vamos ver se o meu avião ainda continua voando. Beleza. Então chegando aqui no BX-6 ele já começa um um cruzeiro de 33 pés mais ou menos. 30, 33 pés. Se direcionando agora para o BX-7. Chegando no BX-7 vamos fazer uma curva até o Waypoint BX-8. A partir do momento em que ele chegar no BX-7 olha, chegou no BX-7 agora curvou em direção aos navios. Ele já começou a escanear. Veja lá na frente difícil de enxergar mas já dá para ver os navios. Ele começa a escanear com o radar dele do radar ativo do míssel procurando os targets e escolhendo um dos alvos aleatoriamente dentro dos alvos detectados. Chegando perto do alvo detectado ele vai fazer uma pequena curva para evitar ou para tentar ludibriar a defesa de ponto. Veja que eu tenho bastante navio. já detectou os alvos e agora está direcionando a um dos navios. ó, um míssel atacou um dos navios o outro míssel atacou o outro navio. Beleza galera? Ataque aí perfeito. Então essa é a modo de utilização bastante simples do RB-15 F e só lembrando de entrar com o código também entrar com o BX-6 o BX-7 o BX-8 importante setar o BX-6 e o BX-7 corretamente em relação ao BX-8 para que o míssel não se perca ou seja ele não consiga se encontrar nos waypoints e é isso pessoal um abração aí até o próximo vídeo falou galera Tchau